Olá pessoal, eu sou a Ligia, seu canal Sou do Sul e Itália, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Pompeia, esses dois corpos que foram encontrados semana passada. Estou trazendo hoje aqui para o canal esse assunto porque é algo recente e vale a pena falar porque aconteceu na minha região, na Campania, porque foi o maior evento arqueológico dos últimos tempos, além de ser um grande fato histórico. Antes de entrar no assunto, eu vou pedir para você já deixar o seu mipiate, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para as notificações futuras, porque eu estou sempre trazendo a cultura, a história, a tradição do Sul da Itália para você. Então não vá embora depois da vinheta, eu volto com mais Pompeia. Dois corpos encontrados na cidade de Pompeia. Claro que esses corpos são corpos da época da erupção do Vesúvio. Vou trazer alguns fatos históricos em ordem cronológica e você vai entender o porquê isso é tão importante para a arqueologia, para a história. Todo mundo sabe que Pompeia é aquela cidade que o Vesúvio, que o vulcão entrou em erupção e matou todo mundo. Só que não sabem, provavelmente, que Herculano era uma outra cidade também muito importante na época do Império Romano. Pompeia era muito comercial, tinham muitos negócios, as pessoas chegavam e já faziam negócios, tinham inúmeras casas de prostituição. Então era uma coisa onde circulava muita gente ali por dia. E tinha gente importante também que vivia ali naquela região, naquela cidade. Ao contrário de Herculano, Herculano já era uma cidade muito residencial. Então as pessoas moravam efetivamente ali e elas tinham posses, era uma cidade muito elegante. Era uma cidade que tinha toda aquela pompa de cidade importante do Império Romano. O vulcão entrou em erupção no ano de 79 d.C. e acabou com tudo. Foram cinzas para todos os lados, as pessoas morreram carbonizadas e foi muito triste. E é triste se você pensar em todos os aspectos de uma cidade onde as pessoas morrem, perdem as vidas dessa forma. Só que muitas foram embora. Foram embora de barco. Mas as que ficaram não tiveram muita chance, porque foi muito rápido. Do momento em que entrou em erupção, segundos depois as pessoas já estavam morrendo. O imperador da época, o imperador Tito, quis recuperar as cidades, porque elas eram muito importantes. Só que elas estavam de cinzas vulcânicas até o topo e ninguém conseguiu entrar nas cidades. Então eles acabaram deixando para lá. Vamos adiantar no tempo até chegar a época em que começaram a trabalhar Pompeia. Os arqueólogos ficaram muito empolgados com a descoberta, porque eles viram que Pompeia tinha um grande potencial, era uma cidade imensa. Eles poderiam recuperar obras, poderiam recuperar corpos, poderiam recuperar uma história que tinha sido perdida com o tempo. Um trabalho de arqueologia começa, eles começam a fazer escavações. Eles precisam ter uma estrutura financeira por trás para dar esse suporte, para pagar o material utilizado, produtos, todo o investimento nas pesquisas. Mas não é somente uma estrutura econômica por trás para dar todo esse suporte. É que eles começam a correr contra o tempo, porque à medida que eles avançam nas escavações, vem também aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro roubando as coisas, buscando o tesouro perdido. E aí eles precisam fazer rápido. Quanto mais rápido fazem, mais sucesso a operação tem. Em 1863, Giuseppe Fiorelli, que era um arqueólogo, ele teve uma ideia brilhante. O que ele fez? Ele encontrou alguns buracos na hora que estava fazendo a escavação. E ele percebeu que nesses buracos tinham restos humanos. E qual foi a grande sacada desse senhor? Ele pegou e começou a trabalhar com gesso e colocava o gesso nesses buracos de forma que ele pudesse retirar as peças de dentro. Durante muitos anos, obviamente, eles tiveram muito sucesso e algumas vezes não tanto sucesso. Esse senhor Fiorelli desenvolveu essa grande técnica do gesso. Então hoje eles usam, dependendo da situação, cimento. O gesso de Pompeia para a arqueologia foi algo impressionante, foi maravilhoso. Nesse momento, Pompeia já havia conquistado uma fama internacional. Todo mundo já tinha os olhos voltados para Pompeia. Pompeia tinha se tornado uma das maiores referências no mundo arqueológico. Então eles conseguiram fazer muitas escavações, eles conseguiram fazer muitas recuperações. Tem uma certa zona de Pompeia que no início dos anos de 1900, ela pertencia a um senhor. Esse senhor, o doutor imperiale, fez algumas escavações de sua propriedade. Ele não encontrou nada de importante. Não encontrou nada. E ele resolveu fechar, cobriu tudo de terra, para deixar igual o que ele tinha encontrado antes. Não fez estudo arqueológico, não relatou aquilo à sociedade arqueológica, porque já estavam escavando Pompeia. Não informou as autoridades, nada. Foi justamente nesse pedaço de terra que os corpos foram encontrados. Então esses corpos já poderiam ter sido encontrados nos anos de 1900. Anos mais tarde, vamos avançar aí no tempo, no ano de 2017, tem uma cidade próxima a Pompeia que se chama Tívita Giuliano. Nessa cidade tem uma vila que se chama Sauro Bardado. E nesse lugar eles conseguiram escavar e encontrar três cavalos, os restos de três cavalos. E esses cavalos eram lindos, maravilhosos. Eles foram encontrados com toda a pompa. A cela deles era de couro com detalhes em bronze. Eles eram lindos. É sabido que pertenciam a alguma família importante da época. Poderia ser de um magistrado, que poderia ser de um político, ou de algum comerciante muito rico e que vivia ali. E, obviamente, os cavalos que foram encontrados estavam prontos para fugir. Eles estavam prontos para servirem ao patrão, quando, de repente, foram acometidos pelo inesperado. E avançando ainda na nossa reguinha do tempo, nós vamos para o ano de 2020. Então esses dois corpos que foram encontrados agora, semana passada, foram usados à técnica do gesso. E saiu perfeita. Eles conseguiram recuperar todo o material usado. Enfim, você vê todos os detalhes dos corpos. Então, depois de tanto trabalho desenvolvido nas escavações, nesse meio arqueológico, eles entenderam que para recuperar um corpo, eles precisam usar a técnica do gesso. Então, eles colocam no buraco o gesso, o gesso preenche aquela parte vazia e depois eles retiram. E a quem pertenciam esses dois corpos? Esses dois corpos pertenciam a dois homens, um de 40 e outro de 18 anos. O de 40 anos, apesar de ser mais maduro, ele era também mais rico, porque ele foi encontrado com roupas mais nobres e com aquele mantelo que os romanos carregavam. Enquanto o outro rapaz de 18 anos, ele foi encontrado com roupinhas muito, muito mais simples e também pelos ossos, a coluna dele já estava com problemas, problemas de carregar peso. Ele foi identificado como um escravo daqueles serviços pesados. E o que vai acontecer agora? Vão continuar fazendo pesquisas, vão continuar fazendo escavações. Essa foi uma descoberta maravilhosa, incrível, para o mundo da arqueologia. Realmente foi um grande achado, foi muito bem sucedido, porque eles conseguiram recuperar as peças inteiras sem danos, foram intactas e eles muito provavelmente vão estar colocando isso para a exposição o mais rápido possível. Então, quando você vier à Campania, não deixe de visitar Pompeia, porque essa vai ser a atração principal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber desses dois corpos encontrados em Pompeia. E eu achei super válido trazer isso para o canal, porque é uma forma de vocês aprofundarem o conhecimento sobre Pompeia. Pompeia e na importância desse parque arqueológico que é tão, tão valorizado na história e no mundo da arqueologia. Já me despeço, já deixa aí o seu like, o seu me piace, se inscreva no canal, ativa o sininho e me siga no Instagram. Um beijinho para você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!